O Fabrício SB foi conhecer esta antiga fábrica de papel, que está abandonada há muitos anos. Ela foi inaugurada em 1943, chegou a ter quase 100 funcionários diretos e indiretos. O sonho de crescimento chegou ao fim quando um incêndio aconteceu na fábrica deixando algumas vítimas fatais. Depois do acorrido, a fábrica fechou as suas portas para sempre. Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu estou aqui em uma antiga fábrica, fábrica de papel. Essa fábrica aqui pessoal, ela é muito antiga, disseram que ela foi inaugurada em 1943 e ela aconteceu uma tragédia aqui. Olha só, tem essa parte aqui, acho que essa parte aqui é tipo um galpão de produto já finalizado, já o produto já feito e aqui que era a fábrica, aqui que era produzido, eu acho os rolos de papel e aquela parte ali eu não sei o que é, não sei se fazia a parte aqui, parece uma estrutura mais nova. Aqui pessoal, aconteceu uma tragédia, deixa eu entrar aqui primeiro, para contar essa história para vocês. O lugar aqui é muito, o acesso é muito complicado, o lugar que vocês podem ver é um lugar muito feio, esse rapões aqui, está cheio de água e está esse lugar aqui, essa estrutura, vocês podem ver, olha o teto todo preto, todo queimado, a parede aqui, aconteceu um grande incêndio aqui pessoal, o que ficou sabendo, aconteceu um grande incêndio aqui nesse local e e parece que pelo que eu fiquei sabendo, teve vítimas e teve vítimas fatais, parece que alguns trabalhadores faleceram aqui, nesse local, aqui é onde ficava os motores, aqui ficava um motor maior e outro aqui, um outro motor um pouco menor, aquelas outras estruturas também, não são túmulos não, isso aqui ó, são tudo estruturas de máquina, de motor, aqui ficava um outro motor, aqui ficava um outro motor, aqui ficava um outro motor, eu falo de motores grandes, motores de 20, 30, 40, 50 cavalos, essa parte aqui, local pessoal, não é nada bonito, é um lugar antigo que já está abandonado já há muitos anos devido àquele incêndio que eu como falei, teve vítimas aqui, teve algumas pessoas que já falaram que esse local aqui é assombrado, não sei se é, aqui tem essa parte aqui, tem essa estrutura, coisa de garrafa, aqui, e tem uma parte de cima também, que eu vou ir lá, aqui o local está todo molhado, eu acredito que esse local aqui, que ontem choveu, acredito que está tendo infiltração na naje, vamos subir aqui, eu estou com o K2 pessoal, vou ver se eu tenho alguma comunicação, alguma resposta, para ver se a gente consegue desvendar se esse local aqui, é assombrado ou não. Ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui que parece até que era coisa de café, né, que botava um café, cacau, para secar, essa parte toda, vai até lá embaixo, uma área toda aberta, toda, parece até coisa de café, cacau, sabe, só, então vamos conhecer, andar com cuidado, porque essa laje aqui não está muito legal, não. Aí pessoal, se tiver com ruído de vento aí, desculpa, está ventando, ó, vocês podem ver, isso aqui é tudo plantação de cana, das usinas daqui da cidade, olha só, lá, vocês podem ver lá, pequenininho, lá, vamos ver se eu consigo botar um zoom, lá é Campos dos Coitacazes, lá é o centro da cidade, e aqui nessa direção, tem uma usina lá, usina sem usina. Aqui está uma, não sei o que que é isso, alguma coisa para lavar, alguma coisa. Aqui está, aqui está uma telha, uma telha de aranha, fé em Deus e nas crianças, aqui cheio de dizeres, resultados, são o segredo para calar quem não acredita em você. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assinado, ah não, assina a terra como no céu. Mateus 6,10 aqui cheio de dizeres bíblicos, aqui pessoal, a caixa d'água, essa parte aqui, já não pegou fogo, essa parte aqui já está, mais tranquila, aqui está uma caixa d'água grande, aqui acho que ficava alguma máquina, máquina de puxar, acho que é um motor d'água, puxava água, no caso, talvez da cistena, para jogar naquela caixa d'água ali. Aqui tem um negócio, né? Vou tentar, pessoal, comunicação, vamos voltar lá, porque disseram que foi lá embaixo, que aconteceu o incêndio e o acidente. Tem aquele prédio lá, que eu não sei se esse prédio aqui faz parte, está parecendo que esse prédio aqui, eu acho que começou a fazer, mas não terminava. essa é uma coisa mais recente. Aqui agora eu vou descer. Bom, pessoal, vamos descer aqui, é onde a parte, é onde realmente iniciou, parece um incidente, um incêndio. Vamos começar, vamos tentar fazer uma comunicação. Se existe algo sobrenatural, nesse local, aconteceu algum incêndio, aqui. Tem algum espírito aqui presente? Tem algum espírito que acabou se acidentando, nesse local, que morreu aqui, se queimou? Tem algo aqui dentro? Pode se aproximar do K2? Pode se aproximar do K2, por favor? por favor? Para quem não conhece, pessoal, isso aqui é o, se chama, um aparelho chamado K2, segundo alguns estudiosos, os espíritos, ele tem uma energia, e essa energia, se melha, ao eletromagnetismo, e esse aparelho aqui, é para detectar, essa energia, eletromagnetismo, por isso que quando algum espírito interage comigo, se aproxima desse aparelho, ele acusa, quando ele está somente nesse LED, aceso, ele só está indicando que ele está ligado, só quando ele está acendendo, é que mostra, no caso, o tamanho da força e da energia, de algo espiritual que está se aproximando dele, até o momento, ele está parado, ele não fez nada, lembrando que eu, fiquei sabendo, de quando essa fábrica foi inaugurada, mas quando, o ano exato, de quando ela sofreu, esse acidente, no caso, eu não sei, não tem essa informação, o ano exato não, aqui eu não tive, nenhuma comunicação, eu vou, tentar em outro prédio, pessoal, pedi para vocês, se inscreverem no canal, deixar o seu like, comente, o que vocês estão achando, esse lugar aqui, esse lugar aqui, é uma história bem, bem triste mesmo, agora, a pessoa parece morrer, e eu estou gravando aqui, com os meninos aqui, então, tem outra, o Felipe, caçador de lenda, e está gravando ali, no outro prédio agora, onde eu fui, e eles acabaram de dizer, que eles estavam, estavam gravando agora, nesse local que eu vou entrar, deixa eu entrar aqui, eles falaram, que viram, um vulto lá, quando eu estava lá em cima, eles viram um vulto ali, pessoal, se inscreva aí no canal, deixa seu like, comente aí, o que vocês estão achando, esse lugar aqui, esse lugar aqui é feio, não é nada histórico, nada bonito, é um lugar que, está abandonado, há muito tempo, devido a uma grande, tragédia que aconteceu, que pegou fogo, esse local, que era uma fábrica de papel, ele pegou fogo, então, o que aconteceu, parece que pessoas morreram aqui, então, a fábrica parece, que fechou, devido a esse problema, ok, aqui, eu acho, que esse galpão que eu estou, é o galpão, acho que do produto, que terminava de fazer, ó, aqui, eles faziam, esse tipo de trabalho, carvão, eu acho que esse tipo de trabalho, que eles faziam, aqui mais, aqui tem uns carvões, não sei se isso aqui, também é obra, posterior, tem algo sobrenatural, aqui nesse local, quer fazer uma comunicação, quer se aproximar desse aparelho, aqui cheio de carvão, aqui eu estou tentando encontrar, algum tipo de documento, algum documento, alguma coisa aqui, que vem me dar pista, do tempo que isso aqui está, mas, aqui eu estou vendo carvão, acredito que isso aqui, é obra de alguém, que vem para cá, para poder fazer, queimar lenha, para poder fazer carvão, isso aqui já não é, acredito que já não faz parte, daqui não, isso aqui já é outra coisa, como isso aqui está abandonado, tem algo sobrenatural, aqui também, nesse local, lá eu não tive resposta, tem algum espírito aqui, presente, tem algo aqui, pode se aproximar, de mim, por favor, desse aparelho, pessoal, aqui não tive resposta, vou guardar o K2, o local aqui, bem, bem afastado, bem estranho, aqui pessoal, tem um pé de acerola, quem gosta de acerola, aqui está a frutinha, pessoal, acho que eu vou, vou ficar por aqui, vou encerrar o vídeo, pessoal, comente aí, o que vocês acharam, desse local, o local aqui, não é muito bonito, não é histórico, mas aconteceu algo aqui, disse que o local é assombrado, eu não encontrei nada, não senti nada aqui, de anormal, então, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comente o que vocês acharam, fica todos em paz, fui! se inscreva aí no canal, Obrigado.